Choque frontal entre um autocarro de passageiro e uma viatura ligeira faz três mortos e quatro feridos entre graves ligeiros. O sinistro envolvendo um autocarro da transportadora Citylink, matrícula ALW-011MC, que fazia a rota Beira-Maputo, uma viatura Toyota DFODY com chapa de inscrição AAG-934MC e um trator resultou em danos materiais avultados. Presume-se que o sinistro terá acontecido quando a DFODY, que seguia em direção à cidade de Xechai, proveniente do distrito de Mapai, procurava fazer uma ultrapassagem, tendo-o chocado frontalmente com o autocarro. O porta-voz da Polícia da República de Moçambique, em Gaza, Carlos Macuacua, confirmou a ocorrência das mortes, mas ressalvou que ainda decoria a perícia para apurar mais detalhes. Referir que o acidente deu-se na noite desta terça-feira na Baixa de Chikumbani, no distrito do Limpopo, em Gaza, e foi causado por um trator que circulava naquela via pública sem iluminação. Apoio de Limpopo, em Gaza, e foi causado por um trator que circulava naquela via pública sem iluminação. Apoio de Limpopo, em Gaza, e foi causada por um trator que circulava em alta via pública sem iluminação. Obrigado.